O Rodrigo e o Hugo estão a treinar fazer levitar penas através de magia. O Hugo consegue fazer uma pena levitar a 35 centímetros do chão, que é 5 vezes mais do que o Rodrigo consegue. A que altura consegue o Rodrigo fazer a pena levitar? Bom, o Hugo consegue fazê-lo levitar a 35 centímetros do chão, 5 vezes mais do que o Rodrigo. Para descobrirmos a que altura consegue o Rodrigo fazer a pena levitar, só temos de pegar na marca alcançada pelo Hugo e dividi-la por 5. Quanto é 35 a dividir por 5? 5 vezes 7 é 35. Portanto, 35 a dividir por 5 é 7. O Rodrigo consegue fazer a pena levitar a 7 centímetros do chão. Vamos verificar a solução. Se tiverem dificuldade a fazer isto, podemos sempre ver as pistas. Podemos ver que o Hugo consegue fazer a pena levitar a 35 centímetros, que é 5 vezes mais alto do que o Rodrigo. Assim, isto poderá representar a altura a que o Rodrigo consegue fazer a pena levitar. Se dividirmos 35 em 5 partes iguais, 5 vezes ponto de interrogação é 35. E isso é o mesmo que dizer que 35 a dividir por 5 é ponto de interrogação. E 35 a dividir por 5 é, de facto, 7. 5. Obrigado.